O recado hoje é pra você idoso que está em casa acompanhando essa programação, amanhã sábado é o dia D, é mais uma etapa da vacina contra a gripe aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora e que vai falar um pouco mais do horário e também sobre essa vacina. Rose, amanhã enfim chegou a vez dos idosos, daqueles que já tomaram a vacina contra a Covid, já tem um tempo aí, agora é a vez de se imunizar contra a gripe. Isso, amanhã a gente vai fazer um dia D referente à vacinação da gripe para o idoso, porém a gente também vai estar vacinando todos os professores e também as faixas etárias que a gente vinha vacinando anteriormente, que é a criança de 6 meses a menor de 6 anos, os trabalhadores de saúde, as gestantes e as puérperas. Porém a situação do idoso, a gente sempre pede para estar verificando o cartão, porque ele terá que ter tomado a vacina de Covid a mais de 14 dias, preferencialmente se tiver fechado as duas doses. Se não tiver fechado, mas pelo menos tenha 14 dias da primeira e que a segunda dose falte aí mais de 15 dias para ser realizada. Pois é bom também com o idoso, por exemplo, que ele possa vir acompanhado com a pessoa, às vezes, para poder orientar, enfim, mas aquele que não tem, que não tem costume de sair de casa, sempre é bom vir acompanhado. Sim, preferencialmente que venham acompanhado, né, para que a gente esteja orientando a família, se não for possível realizar naquele momento a vacina. Aqueles que têm dificuldade para caminhar, a gente pode estar fazendo o sistema drive-thru lá fora. Então, assim, é importante sim que venham todos, até para a gente avaliar o cartão individualmente de cada um. Até porque a gente tem deles vacina pendente da coronavírus, né, que é a Coronavac, Butantan, que a gente está em falta, dos idosos 65 a 69 anos, que não foi realizada ainda. E nós temos 63, 64, que vencerá segunda-feira, que possivelmente a gente não terá vacina também. Esses idosos, eles provavelmente não receberão a vacina da gripe agora, ficarão esperando a do Covid e, posteriormente, vão receber a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela continuará com a gente na sala de vacina, eles não ficarão sem receber ela, só vão demorar um pouquinho mais. Além da unidade aqui, Albert e Seib, as outras também irão trabalhar amanhã, atender essas pessoas que vão tomar a vacina. Sim, estarão abertas todas as unidades de saúde do município, né, as que têm sala de vacina, também as que não têm, com esse objetivo de realizarmos a vacinação da gripe. E também, no caso da gente que tem a sala de vacina funcionando todos os dias da semana, se a criança ou o adulto tiver qualquer outra vacina vencida, também será realizado. O horário, Rosa? Nós vamos atender das 8h até o meio-dia, das 13h30 até as 17h.